Em solidariedade às vítimas da Covid-19, vou fazer hoje um minuto de propostas para a saúde da nossa cidade. Vou ampliar a oferta de leitos. Fortalecer os programas de vacinação. Criar um novo CISREG, mais rápido e mais transparente. Organizar mutilões para reduzir filas e tempo de espera na saúde. Priorizar investimentos no atendimento básico e nas clínicas da família. Auditar todos os contratos na saúde. E principalmente, valorizar o SUS e todos os profissionais que se dedicam a salvar vidas. Quantas famílias poderiam ter passado pela pandemia sem tragédia se os últimos prefeitos tivessem levado a saúde a sério? Chega de descaso e abandono. Tenho coragem para fazer a diferença e resgatar a saúde das mãos dos incompetentes.